Nosso amor não é queima, é amor de fé, é amor de paz, é de primeira Quero ter a vida, é amor de fé, joga pra cima Diga, 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 se eu não sou o grande amor da sua vida Que você nunca aceitou, vai despedir, diga como eu fiz você feliz Pode fazer reza, pode até pagar por santo uma promessa Sei que a vida vai mudar, não tem pressa Joga pra cima, essa vibração pra cima, galera, vamos embora Nosso amor não é de brincadeira É amor de fé, é amor de paz, é de primeira Quero ter você a vida inteira É amor de fé, é amor de paz, é de primeira Diga, 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 se eu não sou o grande amor da sua vida Que você nunca aceitou, vai despedir, diga como eu fiz você feliz Pode fazer reza, pode até pagar por santo uma promessa Eu quero sentir a explosão dessa galera pra cima Joga pra cima, vamos embora, galera, vai Nosso amor não é de brincadeira É amor de fé, é amor de paz, é de primeira Quero ter você a vida inteira É amor de fé, é amor de paz, é de primeira Esse jeito de amar vai fazer você sentir o meu desejo Na verdade eu também sou Eu quero ver a galera com a mãozinha pra cima Só vocês pra cima, bem alto, vai Nosso amor não é de brincadeira É amor de fé, é amor de paz, é de primeira Cadê o grito das solteiras, solta a voz das solteiras Quero ter você a vida inteira É amor de fé, é de primeira É amor de paz, joga pra cima, galera, vai invertida Com a mãozinha Com a mãozinha E vai Com a mãozinha Se inscreva no canal